A gente tá filmando buraco agora, todo mundo. Só ouviram gravando rebobos? É, rebobitei. É, como é que é? Só ficamos mudando por sentido. Gente! É tipo câmera escondida. É tipo câmera escondida. De 22, né? Não, no 819 dá pra ver isso também. No 819. Eu diria que se de 22, senão... Você é de negocinho que... Ou foi que eu não me encabou? É... Não? Deixa assim, deixa assim. Gente, eu to aqui, né? Eu aqui, rodinho... Pode fazer assim, não. Pode fazer isso, não. Pode fazer o negócio. 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 Pode fazer, né? Tá em... É dogmata lá, né? Ele tá com! Só que é uma coisa aqui, ela tem um saco de lado, uma coisa sem prata. O que você está balizando, você é bruto. Qual é a cara que você está balizando, você está balizando, você é bruto e faz pouco. Tá bom, você está balizando. Com o pé, três minutos. Vai já. O que é isso? O que é isso?